Good Times 98 Produção musical e apresentação Robson Castro Good Times 98 Tradução ZYD471 Rádio 98 Top FM 98,1 Rio de Janeiro Good Times Good Times Good Times I hope you'll find a good time. E a Aubrey era seu nome. Tão incomum. A garota e o nome. Mas quem culpar? Por um amor. Um amor que não floresceria. Por corações que nunca batiam em harmonia. Como uma romântica canção. Que todos podem cantar. Tire as palavras que rimam. E ela nada significará. E a Aubrey era seu nome. Nós desligamos as luzes. E dançamos juntos para a lua. Mas onde estava o nosso ardor? Não, ele nunca veio. Esse veio. Não fez qualquer ruído. Talvez eu estivesse ausente. Ou estava atento. Capturando todas as palavras. Cujo significado fugiu rapidamente. Mas Deus, como sinto falta dela. Eu iria mil vezes. Ao redor do mundo só para estar. Mais perto dela. Que de mim. E a Aubrey era seu nome. Eu nunca a conheci. Mas amava assim mesmo. Eu amava seu nome. Quisera eu. Encontrasse um jeito. E razões. Que a fizessem ficar. Eu aprendi a viver a vida. Independente de tudo mais. Se não posso ter quem eu quero. Farei o que for possível. Mas como eu sinto falta dela. Eu iria um milhão de vezes. Ao redor do mundo. Só para dizer. Que ela foi minha por um dia. Um toque. Um toque. Em sua vida. Um toque. Em sua vida. Em sua vida. Em sua vida. Em sua vida. Em minha vida. Dez anos antes, o sucesso de Still's Wheel do ano 73, Next to Me Paulinho Diniz do ano 70, um choque para distrair dele do Odibar E Erasmo Carlos lá do ano 66, Gatinha Manhosa, original